Olá, queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos entrevistar a doutora Darlene Braga. Ela é advogada secretária municipal de Fortaleza, também é mestre e doutora em Direito Constitucionais e Relações Privadas pela Universidade de Fortaleza, a Unifor. É professora da graduação em Direito e do mestrado profissional em Direito e Gestão de Conflitos, ambos pela Unifor. Professora de vários cursos de especialização no Brasil, conferencista e autora de várias obras jurídicas. Na UAB, Ceará já presidiu a Comissão de Direito Imobiliário, de Exame de Ordem e de Mediação, além de ter sido conselheira estadual e membro de comissão no Conselho Federal da UAB. E também já atuou assessorando diversos cartórios no estado do Ceará. Doutora Darlene Braga, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma felicidade imensa, revela e seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Bem, Joyce, eu que agradeço o convite, é muito bom estar ali revendo nessa ocasião. A pandemia tem feito dessas coisas, né? Aproximado as pessoas, né? Esses novos métodos que vêm nos auxiliando na docência, eles têm trazido boas surpresas, né? Então, muito bom lhe ver. Nós já compartilhamos alguns projetos na área educacional aqui no estado do Ceará e, para mim, é uma grande satisfação estar com você aqui no seu canal. Muito obrigada, doutora Darlene. A gente tem um carinho enorme pela senhora. O tema de hoje é a importância do direito imobiliário para o desenvolvimento do país. Bem, até pouco tempo, esse ramo do direito não era tão conhecido, tão difundido. Nós gostaríamos de saber, doutora Darlene, o que foi o gatilho que fez, por assim dizer, o direito imobiliário ficar, assim, mais em destaque. Bem, Joyce, eu considero que a Constituição Federal de 1988, ao estabelecer no artigo 236, o ingresso nas serventias notariais e registrais por meio de concurso público de provas e títulos e exigir também a qualificação de bacharel em direito para o exercício dessas atividades, elas deu todo esse impulso, né? Porque na medida que os cartórios, eles se aperfeiçoam, na medida que os cartórios, eles passam a exercer as suas atividades com mais técnica, eles acabam a impulsionar todo o mercado, porque quem leva a demanda de serviço para o cartório, acaba também tendo que se especializar. Então, foi o que aconteceu, os cartórios, a partir de então, passaram a contratar advogados, bacharais em direitos e, consequentemente, as construtoras e as imobiliárias e, quando eu tenho mais gente trabalhando na área, acaba que eu tenho uma necessidade de qualificação constante dessas pessoas, o que fez surgir também uma grande busca pela qualificação, em cursos, pós-graduações e, quando eu tenho mais professores também nessa área, eu acabo tendo mais obras editadas nessa área também. Então, é uma cadeia contínua de crescimento, né? Então, hoje nós temos realmente, há pouco tempo, essa disciplina e, ainda hoje, em muitos lugares, o direito imobiliário não é cadeira obrigatória nos cursos de direito, na Universidade de Fortaleza já é, há muitos anos, né? Então, percebe-se essa grande importância e a interseção do direito imobiliário com quase todos os ramos do direito e a necessidade desse conhecimento dessa área jurídica para todas as profissões jurídicas e, até mesmo, para o cidadão comum, né? Porque, qual brasileiro que não tem o sonho da casa própria? Então, eu digo muito para os meus alunos, Joyce, que eles têm interesse em estudar, nem que seja para economizar ou parecer jurídico na hora da compra e venda, para utilizar para o próprio consumo, né? É verdade, bem observado. Eu me recordo que, em 2007, eu tive essa felicidade de cursar a disciplina de direito imobiliário, né? Na Unifor, e, realmente, ao conversar com outros colegas de outros estados, não era uma disciplina tão evidente em outras instituições, né? Então, eu me considero, assim, muito privilegiada de ter conhecido esse ramo do direito, que, para alguns, eles só tiveram, assim, digamos, uma tangencial ali no direito das coisas, né? Na parte do direito civil. Então, realmente, é fascinante essa disciplina, eu gostei demais. E, muito obrigada, doutora Darlene, por nos pontuar esses detalhes. E, aqueles que estão nos assistindo, que desejam, né, de repente, se focar neste ramo, que tipo de área, que aspectos de atuação nós poderíamos pontuar que exista para quem gostaria de trabalhar com o direito imobiliário? Bem, então, assim, o advogado que vai atuar com o direito imobiliário, ele vai ter uma gama de causas, né? Todas as causas que envolverem imóveis, ele poderá lá estar inserido. Então, desde as parcerias com os advogados de outras áreas, áreas de família, áreas de sucessões, área empresarial, importantíssimo, né? Eu costumo dizer que o advogado, ele especialista em direito empresarial, mas que não souber do direito imobiliário, é aquela história do ganhar e não levar. De repente, ele participa de um processo de uma empresa, de uma cisão, de uma incorporação, de uma extinção de uma empresa e, ao final, às vezes, eu já peguei muito caso de chegar a 10 anos depois e os sócios sequer saberem as provisências que teriam que tomar e com aquele patrimônio ainda no nome da pessoa jurídica, quando a pessoa jurídica não quebra e a pessoa tem o maior sabor, às vezes, de perder aquele patrimônio que seria seu de uma saída da sociedade. Então, desde os mais diversos ramos, né? Da advocacia, a ser assessor de uma imobiliária, a ser assessor de cartório, a ser assessor de construtora, dos jurídicos, né? Nos bancos, todos os bancos concedem financiamentos imobiliários e precisam dessa assessoria especializada, agora há pouco, né? Ficou decidido que a contratação de advogado especialista, ele não precisa nem de licitação para os órgãos públicos, né? Então, também tem essa área de atuação para, juntamente, ao poder público, nos programas, por exemplo, de regularização fundiária, né? Que já são uma realidade no nosso país, nos programas habitacionais. Então, assim, gente, a demanda é enorme. Então, às vezes, a pessoa não sabe a área de atuação por desconhecer o ramo do direito, né? E quero até aproveitar e dizer que os interessados, eu também tenho um canal que é a Darlene Braga e, nesse momento, ele está recheado de conteúdo, porque, no mínimo, eu leciono segundas e quartas. Então, toda semana tem, no mínimo, quatro aulas novas toda semana e até repetidas, porque eu dou um horário, outro horário. Então, a gente, tem quem quiser estudar, está disponível Darlene Braga e tem um montão de assuntos lá para vocês desfrutarem. Excelente essa dica, doutora Darlene. Inclusive, nós vamos colocar aqui na descrição desse vídeo o acesso ao seu canal, que fica bem fácil para os acadêmicos já fazerem esse link, né? E, certamente, desbravar mais esse ramo do direito, que tem que ser mais divulgado, mais difundido, né? Porque, realmente, tem muitos nichos aí também a desenvolver. Gostaríamos, também, de saber quais são, assim, as principais inovações jurídicas dessa área do direito imobiliário. Bem, recentemente, nós tivemos vários institutos do direito civil incorporados, né? Ao nosso ordenamento jurídico, como o direito de laje, que eu tenho até minhas críticas com relação a isso, que daria um ótimo debate em um outro momento, é a questão do condomínio urbano simples, do condomínio de lotes, a multipropriedade, né? Eu costumo dizer que o direito, ele segue o fato social, né? Então, no nosso país, um país de turismo, a gente já tinha a prática da propriedade compartilhada, introduzida pelo ramo do turismo, né? Por uma portaria do Ministério do Turismo, e que foi regulamentada agora por um reclame empresarial, né? Nosso tema hoje é desenvolvimento econômico, partindo da influência do direito imobiliário. Então, a multipropriedade é um bom exemplo disso, né? Assim como vários outros que foram incorporados, como não é tão recente, mas também é novo, né? Partindo do pressuposto que o nosso sistema registral, ele remonta a 1973. Então, a alienação fiduciária de bem imóvel acaba sendo um instituto relativamente novo dentro desse contexto, né? E foi exatamente uma necessidade das pessoas que tinham crédito imobiliário, né? Com bens imóveis dados em garantia real, onde precisava de uma garantia, onde a retomada do bem, ela fosse mais rápida, mais celere, e assim surgiu a alienação fiduciária de bem imóvel, onde a retomada do bem, o procedimento se faz todo dentro dos cartórios de registro de imóveis, né? Sem precisar ir para a justiça e se preservar a justiça com desocupação com ordem liminar. Então, isso é muito bom para o crédito. Quanto mais rápido o crédito, o dinheiro volta para quem financia o imóvel, né? Então, alguém não pagou o financiamento. Esse dinheiro, quando retorna para o mercado financeiro, ele tende a ter, o mercado financeiro, a ter juros mais baixos, porque a garantia é mais forte. Então, a alienação fiduciária, ela veio substituir a penhora por uma necessidade também do mercado, né? De desenvolvimento econômico, sem sombra de dúvidas. Muito interessante mesmo, né? E em relação à compra ou aquisição de um imóvel que esteja em construção, né? O que nós poderíamos dizer, assim, como as principais garantias para o comprador, né? Que tipo de cuidados deve-se ter para evitar riscos, né? Se a senhora puder também nos esclarecer esses aspectos. Bem, Joyce, muito boa essa pergunta, né? Porque hoje, quem é que compra um imóvel à vista? Dificilmente, né? Então, a maioria das pessoas, elas buscam financiamento. E, obviamente, elas buscam valores mais atrativos. E a compra do imóvel na planta, ela é uma alternativa boa para quem vende e para quem compra, né? Para quem vende, por quê? Porque ele não desembolsou todo o dinheiro da construção. Imagina se nós tivéssemos hoje construtores que só construíssem com recursos próprios. Nós teríamos bem menos construtores, o mercado imobiliário seria bem menor, o que seria ruim para todo mundo. Porque ia empregar menos gente, menos material de construção sendo consumido. Então, em rápidas palavras, a gente veria um impacto, veria realmente um grande impacto na economia. A questão de tributos que são recolhidos da construção civil, que são enormes. Então, o próprio poder público, o orçamento público, iria sentir isso. Então, a alternativa de construir e vender em construção, ela reduz o valor do imóvel. Para quem compra é uma vantagem, a pessoa tem como se programar. Ah, eu vou casar daqui a cinco anos, começa a pagar o imóvel. Mas é necessário uma garantia, né? Então, a nossa legislação, ela criou a figura, o Instituto da Incorporação Imobiliária, que é um processo que mais ou menos dá a lisura daquela empresa. A incorporação imobiliária, Joyce, no entanto, não garante a entrega do bem, né? Então, eu costumo dizer que além da documentação, a pessoa precisa pesquisar o histórico daquela empresa, né? Então, comprar um imóvel na planta é um risco, né? Então, não é 100% certeza, segurança, tá? Mas, comprar um imóvel na planta sem incorporação ainda é mais arriscado. Porque quando eu tenho a incorporação, pelo menos eu tenho a certeza que eu tive um projeto aprovado pela Prefeitura do município, onde aquela obra está sendo realizada. O que garante uma série de fiscalizações feitas pelo Poder Público, tamanho, altura da unidade comportada naquele tamanho de terreno. São normas técnicas que são vistas pela autoridade que autoriza, que dá o alvará de construção. Quando eu tenho um alvará de construção, eu tenho um engenheiro que é responsável pela obra. Isso já é uma grande garantia. Eu tenho as certidões de idoneidade da empresa, né? Várias certidões que são necessárias e apresentadas. Então, como eu disse, é um mínimo de segurança. Então, quem for comprar um imóvel na planta, tem que pelo menos analisar se há o registro da incorporação imobiliária. Esse registro pressupõe uma série de documentos. O que não significa dizer que se eu comprar um imóvel pronto, construído, concluído, que eu precise desse registro. Então, que fique bem claro, o registro da incorporação é para um imóvel adquirido em construção. Para que eu possa registrar a minha aquisição e ficar segura. Inclusive, no curso da obra, se a empresa tiver algum problema de saúde financeira e, sei lá, vier a quebrar, falando bem no termo popular, Eu tenho pelo menos a fração ideal daquele terreno reservado no meu nome comprador, tá certo? Então, se eu comprar um apartamento concluído, não há necessidade de eu ir atrás de incorporação. Já passou essa fase. Se eu comprar um apartamento concluído, pronto, construído, o que eu vou ver na matrícula, ao contrário, é a notícia da construção. É a averbação da construção do prédio, que igualmente exige outros documentos. Nesse caso, essa construção já exige que o prédio esteja regularizado nos órgãos públicos. Então, a questão tributária está regularizada e significa que aquele alvará de construção eu construí conforme o alvará. E, por isso, o município me autorizou, então, fazer a publicidade daquela construção na matrícula. Então, para finalizar, o papel dos registradores é um papel de parceria com o poder público. Porque a atividade, ela é uma atividade pública exercida por um privado, mas que ele está ali, sim, representando o poder público em todos os seus atos. Então, é a oportunidade que o Estado tem, por meio dos registradores, de analisar a lisura de todo este processo e de conceder segurança jurídica às partes que procurarem esses serviços. Excelente, doutora Darlene. Realmente, é uma temática de suma importância, até porque aqui, no Brasil, nós costumamos muito ouvir essa expressão do sonho da casa própria, como sendo realmente uma coisa surreal, um sonho. Então, quantas pessoas investiram tanto em uma aquisição e, ao final, acabaram, né, tendo uma grande frustração exatamente por não fazer toda essa busca, essa averiguação tão importante aí que a senhora acabou de destacar, né? Eu digo até que o sonho, às vezes, vira um pesadelo, né? Exatamente. E quão importante é o que a gente costuma também dizer da atuação preventiva do direito, né? Fazer uma consultoria com um profissional especializado, ou seja, já te poupam uma série de frustrações, né, jurídicas. Eu até digo que, às vezes, as pessoas... Que o barato sai caro, né? Então, não custa nada fazer uma consulta, vamos extrapolar o valor da consulta em dias de hoje, né? Então, de agosto de 2020, vamos extrapolar aqui o valor de uma consulta. Mil reais de consulta, tá? Num imóvel de um milhão? Então, assim, será que não vale a pena? Extrapalando, né, gente? Porque as consultas, normalmente, não são esse valor, né? Normalmente, esse valor aí tem gente que cobra pra fazer um parecer, né? Mil, dois mil reais, né? A preços de hoje, né? Que esse vídeo vai ficar aí por um grande tempo. Mas, gente, então... Pra você ter... Vou dar um exemplo. Uma vez, eu estou... Atualmente, eu estou impedida de advogar em razão do meu cargo na Prefeitura Municipal de Fortaleza, né? Então, eu estou licenciada temporariamente da OAB. Mas, quando eu advogava, certa vez... Eu só advogava com consulta agendada e paga, tá? Certa vez, a minha secretária me passou uma mensagem de um cliente. Ah, doutor, ele quer falar com a senhora porque ele não quer pagar a consulta. Porque ele disse que é só uma conversa. E aí, eu fui conversar com ele no WhatsApp, né? E aí, ele disse... Mas, doutor, eu vou pagar pra ele conhecer. Aí, eu disse... Não, pra me conhecer, você põe meu nome no Google. E aí, você vai ver tudo da minha vida. Você vai ver meu currículo látice. Você vai ver minhas redes sociais. Você vai saber minha família. Você vai saber até que eu tenho um cachorro. E aí, você me conhece. Você vai pagar pela minha hora técnica no meu local de trabalho, que é o meu escritório. Então, assim, a advocacia também precisa ser mais unida nesse ponto. Existe essa cultura porque tem quem não cobre, né? Então, o que eu sempre fiz... Aí, já fica aí pros advogados de início de carreira. Foi... Eu cobro a consulta e, se a pessoa fechar o contrato, a gente diz quanto o valor da consulta já no contrato. Porque aí, você já tá sendo contratado, já é o seu cliente, né? Outra coisa que eu dizia. O cliente que não quer pagar a consulta, ele não vai fechar um contrato com você. Então, é melhor nem atender. Se ele não quer te pagar a consulta, então ele não vai te pagar os teus honorários bem, né? E aí, eu uso aqui a categoria dos médicos como um bom exemplo, um bom parâmetro. Alguém vai pro médico, se não tiver um plano de saúde, ou se não pagar a consulta particular, vai pro sistema público. Que também tá sendo pago de alguma forma. O médico não tá lá de graça, né? Então, é um elogio que eu faço e também um exemplo que a gente pode usar na advocacia. A gente precisa fortalecer a advocacia, sim. Em todas as áreas, não só no direito imobiliário, né? A gente pode evitar, sim, conflitos. A tendência atual é a gente tirar do judiciário. As demandas que podem ser resolvidas entre as partes, né? As soluções extrajudiciais de conflitos estão aí firmes e fortalecidas pelo CPC, né? E o direito imobiliário, ele é bem inovador nisso. Então, tem muitos procedimentos administrativos, né? Exemplo aí do uso capião extrajudicial, que também é uma novidade, né? Dentro do nosso ordenamento jurídico. Esse processo de execução aí da alienação fiduciária, os inventários administrativos, os divórcios com as partilhas administrativas, as atas notariais. Então, enfim, nós temos uma gama de possibilidades de evitar o judiciário e evitar a demora e o custo que é de uma ação judicial, né? E para o advogado, o advogado não tem que ter medo disso. Ele precisa valorizar o seu trabalho extrajudicial, né? Exatamente. Muito bem pontuado aqui, porque nós temos muitos alunos aí que estão nesse trâmite aí do curso, mas que certamente vão ter que começar suas carreiras. E essas suas dicas, doutora Darlene, são super valiosas mesmo. E falando aqui, já na reta final mesmo da nossa entrevista, falando um pouquinho, assim, entrelaçando essa temática da pandemia com o direito imobiliário, assim. Qual tem sido a tua percepção, assim, de algumas coisas que mudaram, que são desafios? O que a senhora tem observado? Bem, eu acho que o direito evoluiu dez anos e em poucos meses, ou até mais. Então, há exemplos de outras áreas, né? Do direito, a questão das audiências feitas online, com todos os seus problemas, mas também com suas vantagens. Eu gosto muito de ver o lado positivo, sabe? Como a gente está aqui hoje, trocando ideias e debatendo e levando informação, que talvez a gente não teria feito se não fosse numa época como essa, não é verdade? São ferramentas, hoje mesmo eu estava pensando com os meus alunos. Será que quando acabar o isolamento, a gente não vai ter já a opção de matrícula que não é AD, é aula síncrona, é aula no horário da aula, só que distante. Então, por exemplo, eu tenho alunos que são de outros estados, de outros municípios, que estão nos seus locais natais, nas suas cidades natais, assistindo a aula online. Então, obviamente, nós teremos um novo mercado, né? A gente tem um mercado que não aguenta mais, eu estou morrendo de saudade dos meus alunos. Mas eu confesso que essa metodologia é uma metodologia que veio para ficar. E dentro do direito imobiliário, os cartórios passaram a prestar uma série de serviços online. Isso veio para ficar, quem é que não gosta de estar na sua casa e pedir um serviço e receber? Então, assim, sobra mais tempo para a gente ter qualidade de vida, né? Então, muitos órgãos públicos também começaram a prestar serviços remotos. Isso vai retroagir? Não vai retroagir. Isso vai se intensificar, isso vai melhorar, isso é bom para a gente. Óbvio que eu sempre digo que a modernidade, ela não pode atrapalhar a segurança jurídica, né? Então, nós temos tecnologia suficiente para isso e nós vamos evoluir. Óbvio que nós estamos num momento em que as pessoas foram surpreendidas e tiveram que se adaptar. Mas nós vamos nos aperfeiçoar e isso vai ficar melhor ainda. Quer dizer, hoje eu estou num ambiente, eu tenho que escolher um ambiente que tenha uma boa internet para que a gente pudesse falar. Ah, mas em breve essa internet boa vai estar em todos os lugares. Então, é tão engraçado, às vezes, a gente está num local que a internet é ruim. Eu participei de uma banca semana passada, duas bancas de mestrado. E aí, na primeira, eu estava chegando no local, ligando o computador e falando com o pessoal no WhatsApp e dizendo, gente, estou entrando, estou ligando, estou chegando. E aí, o pessoal dizendo, como é engraçado. E nesse dia, eu estava numa reunião, numa reunião profissional, era fim de expediente. E numa reunião, a academia também é profissional, né, gente? Em uma outra atividade profissional, onde a internet era ruim. E aí, eu estava próximo da minha casa. Eu disse, vou logo para casa, porque em casa a minha internet é boa para participar da banca. Aí, o coordenador do meu curso disse, olha que coisa engraçada. Hoje, a gente vai para casa para trabalhar, não é verdade? Então, assim, eu sou uma grande otimista. Eu sou uma pessoa que tem muita fé nas pessoas e na vida. E acho que tudo o que acontece, a gente precisa ver o lado bom e aproveitar isso, sabe? A gente tem que sempre tirar o melhor proveito das coisas. Aquela história de fazer do limão a limonada, pegar as pedras e construir o castelo. É bem isso aí que eu penso. Excelente. É isso mesmo. Eu que convivi com a doutora por um período. É exatamente isso que sempre a senhora passou para a gente mesmo. Esse otimismo, essa perspectiva, né, para frente, né? Vamos fazer coisas, vamos construir, vamos edificar. Então, realmente, ele agradecer muito, né? Tanto eu quanto o meu esposo, Bruno. A gente agradece muito pela senhora ter aceitado aqui o convite de estar conosco no canal. E queria também pontuar, doutora Darlene, que além da minha admiração pela profissional excepcional que a senhora é, o que eu vejo, assim, em alto destaque é a tua humildade. O seu jeito acessível de ser, a sua forma angelical, assim, de estar com as pessoas, de recepcionar, de tratar todo mundo por igual. Eu acredito que isso te enobrece muito mais ainda do seu currículo. É uma coisa que particularmente me chama muita atenção. E é um exemplo, assim, para os nossos outros colegas, né? Que, às vezes, eles atingem um certo patamar de destaque. E não podem utilizar isso como um instrumento para querer rebaixar alguém, humilhar, né? Não tratar o próximo como alguém menor, né? Muito obrigada mesmo, doutora Darlene, por tudo. Excelente, até emocionada aí com essas palavras, mas eu acho que nessa pandemia ficou bem evidente o quanto a gente precisa uns dos outros, né? O que seria de nós, em casa, sem poder ir para nenhum lugar, se não fossem os entregadores, né? Se não fossem as pessoas mais humildes que estão lá no hospital limpando o chão. Como é que o médico ia trabalhar, né? Então, é bem isso mesmo. Acho que a gente veio aqui nesse mundo foi para servir e para pegar os nossos dotes, os nossos dons que nos são dados de graça e distribuir, né? Então, eu quero realmente ser sempre esse instrumento aí de ser ponte para as pessoas. E que bom que você tenha essa percepção, eu fico muito feliz. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e conte sempre comigo. Você sabe que quem passa pela minha vida não sai mais de perto de mim, nem que seja de longe. É verdade. A senhora realmente é uma pessoa, assim, inesquecível. Muito obrigada por tudo. Tudo de bom aí nos seus projetos em Fortaleza. Um forte abraço para os meus ex-professores também, da Unifom, para os nossos colegas, né? Da área jurídica. Saudade e um forte abraço para todos vocês. Obrigada a todos que nos assistiram. Tchau, tchau. Tchau.